E hoje o presidente Lula anuncia também a recomposição orçamentária para as universidades e institutos federais. Neste 19 de abril, dia dos povos indígenas, o presidente Lula disse pelas redes sociais que a luta pela preservação do meio ambiente e nosso planeta é histórica e deve ser valorizada e apoiada e reafirma o compromisso do governo com os povos indígenas.